Foco. Se você focar em determinadas emoções, são elas que você vai ter, é por elas que você vai sofrer. Se você redireciona o seu foco, você vai ter outras emoções. Aquilo que você foca, você sente. Então, se você olha para o ano que passou e você foca em todas as desgraças ou as coisas que você queria e não aconteceram, você vai ficar triste, vai ficar chateada. Agora, se você foca naquilo que deu certo, naquilo que você cresceu, naquilo que você aprimorou, você vai ter outro estado emocional. Aquilo que você foca, você sente, isso está ligado sim à sua neurobiologia. E aí você para de criar historinha também na sua cabeça, porque elas só vão te levar para o buraco. Literalmente, Amanda, se você quer viver uma vida uau, preste atenção na história que você conta para você mesmo. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.